Yeah, S.I.V.O.I.S Ela, ela me mata Ela me mata Ela me mata A minha vida é tua O meu coração é teu Só tu me completas, amor Ao delado dia e noite Sendo um bomba boite Tentando não criar a dor Tudo que eu tenho eu dou Minha vida, meu coração dou Só pra poder fazê-la feliz Só pra poder vê-la me fixe Tudo que eu tenho eu dou Minha vida, meu coração dou Só pra poder fazê-la feliz Só pra poder vê-la me fixe Tô morrendo por ela Tô morrendo por ela Mas ela não me quer Mas ela não me quer Tô morrendo por ela Tô morrendo por ela Tô morrendo por ela Mas ela não me quer Mas ela não me quer Eu dava tudo pra ela Eu dava tudo pra ela Mas ela nunca ligava Eu dava mundo pra ela Mas ela nunca tomava Comprei caro Minha casa iPhone Tudo que eu pedia Mesmo assim tem zamante E disso eu não sabia Já dormi na rua por você Humilhado por você Eu fui todo cego Pensando que me amava Mas afinal as contas Eu não dava conta Com tudo que ela queria Sugar em minha conta Me chama de amor Meu protetor Se achando esperta Ai por favor Não tenho mais valor Vai sentir calor Já não aguento mais Baby essa dor As vezes me perguntam O que eu fiz de mal Pra ser tão isolado Tipo um animal Passei a minha vida Cuidando dessa boa Não mereço mal Por favor Baby me perdoa Tudo que eu tenho eu dou Minha vida meu coração Dou Só pra poder fazê-la feliz Só pra poder vê-la bem Tudo que eu tenho eu dou Minha vida meu coração Dou Só pra poder fazê-la feliz Só pra poder vê-la bem Tô morrendo por ela Mazele não me quer Mazele não me quer Mazele não me quer Tô morrendo por ela Tô morrendo por ela Mazele não me quer Mazele não me quer Mamá 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 Não acredito Não acredito Give me the show Na, 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 na... Não acredito Não acredito Me dê pra você To morrendo por Ela To morrendo por Ela Mas ela não me quer Mas ela não me quer To morrendo por Ela To morrendo por Ela Mas ela não me quer Essa na se ela não me quer Santa Clara Ela me deixou Tudo acabou Découvrir Tony Pirata Ela me deixou Tudo acabou OMG 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 OMG